O diretor de games do PowerStadia fala que os criadores de conteúdo devem pagar pra fazer transições dos jogos. Ai, vamos falar disso depois da vinheta. Olá, como vai você ligado aqui no meu canal do YouTube a quem fala MrLoki, galera? Hoje eu trago até vocês um tweet que gerou um debate, uma polêmica desnecessariamente. Hoje vamos falar sobre Alex Hutchinson, ele que é um dos diretores de games do Stadia, que é a plataforma de streaming da Google. Esse cara já foi diretor de Assassin's Creed 3, Far Cry 4, e ele manda uma frase muito polêmica que vamos trazer aqui na matéria, onde nós temos aqui no site MeuPlayStation. Diretor de games para o Stadia diz, criadores de conteúdo deveriam pagar para fazer transmissões. Aí até coloca aqui embaixo. Polêmica gerou um enorme debate sobre licenças em jogos, a maioria discordou dos argumentos do diretor. O diretor criativo de games para o Google Stadia, Alex Hutchinson, polemizou hoje, dia 22, dizendo que os criadores de conteúdo deveriam pagar para desenvolvedoras para fazer stream de seus jogos. No seu Twitter, Hudson gerou um enorme debate sobre como são e como deveriam ser a licença para os games transmitidos online. Aqui está o tweet dele, onde ele fala. A verdade é que os streamers deveriam pagar os desenvolvedores e editores dos jogos que eles transmitem. Eles deveriam comprar uma licença como qualquer empresa real e pagar pelo conteúdo que usam. Aqui ele está traduzindo esse tweet, mas tem um aqui em cima que está aqui embaixo que eu vou dizer o que. Foi uma sequência desse primeiro tweet, não sei porque a matéria colocou esse embaixo, tipo, esse aqui primeiro e depois esse. Ele está falando sobre os streamers que estão reclamando do seu conteúdo que está perdendo monetização por causa das músicas. E ele fala. Os streamers preocupados em ter esse conteúdo atirado porque utilizaram uma música pela qual não pagaram, deveriam estar mais preocupados com o fato que estão transmitindo jogos pelos quais também não pagaram. Tudo irá acabar assim que as publicadoras decidirem aplicar. Isso gerou uma grande polêmica. Ele está praticamente dizendo assim. Na indústria da música, que se você já colocou uma música no YouTube, eu até evito botar música de fundo, porque muito vídeo meu já tomou bloqueio em países, até perdi a monetização, por causa de uma música genérica que eu quis botar de fundo. Eu até evito botar música de fundo, porque eu não sei que música botar, que música pode atrapalhar. Mas a questão é, na indústria da música, qualquer coisinha de música relacionada faz você perder a monetização de um vídeo inteiro. Como eu disse, já perdi uma monetização de um vídeo vai de 20 minutos, porque tinha 5 segundos de uma música, que eu quis fazer uma piada. Quem assistiu meus vídeos faz muito tempo sabe que antigamente eu ia fazer mais piada. Hoje em dia eu não tento tanto, porque muita piada eu tentava colocar um somzinho, a imagenzinha, e tipo, a imagem já me ferrou muito, o som já me ferrou muito. Aí eu tento o máximo de tentar evitar esse tipo de problema com o YouTube, até Twitch e tudo mais. E ele fala que, como que é na indústria da música, devia ir para os jogos, onde os streamers deveriam pagar as empresas para fazer uma live stream dos seus jogos. Isso é uma coisa muito sem sentido, tipo, jogos é movido no marketing, muitas vezes por base de streamers que fazem vídeo, youtubers que fazem vídeo. Tipo, empresas dão os jogos para um youtuber, não é aquela coisa, ah, a empresa está dando de graça para o youtuber, sabe porque ele é famoso. Ah, o youtuber está recebendo um joguinho de graça, olha só a vantagem. Cara, isso é um trabalho. A empresa está dando um jogo de graça para esse youtuber, entre aspas, porque esse cara tem o trabalho de jogar para mostrar para o público. A empresa está usando essa pessoa como um marketing para o seu jogo. Quantas pessoas mal conheciam um X ou Y jogo, mas começam a falar quando um youtuber grande fala daquele jogo, porque foi paga para falar daquele jogo, sei lá. Quantos jogos não eram desconhecidos, ninguém sabia de nada, aí quando algum youtuber grande fez um vídeo daquele jogo, pronto, o jogo bombou, estourou. Então, os youtubers, criadores de conteúdo no geral, são muito importantes para a parte do marketing. E muitas empresas chegam não só a dar o jogo, paga os youtubers para falar daquele jogo. Então, isso é uma coisa que é muito complicada, você falar que, não, você que recebeu o joguinho, você que comprou o joguinho, você devia pagar mais para fazer uma live stream. Para você fazer esse conteúdo, você tem que pagar, tipo, para eu fazer um conteúdo, eu tenho que pagar para fazer conteúdo. Cara, isso é muito bizarro. E aqui eu vi que eles separaram várias opiniões de outros criadores de conteúdo. Aqui, vamos puxar aqui. Diversos influenciadores foram refutar os comentários do diretor criativo. O Hagazo, youtuber gamer com mais de 2 milhões de inscritos, disse que as interrobedoras que abraçam os streamers tiveram mais sucesso do que ao contrário. Aí ele manda aqui. Uma opinião meio estranha, o diretor de criação da Google Stadia dizer. Minecraft, GTA V, Roblox, Among Us, para citar alguns. Todos esses jogos ficaram super grandes porque as empresas abraçaram os criadores e streamers. Não ao contrário. Talvez isso explique o estado atual do Stadia. Isso é uma coisa interessante porque eu não comentei muito no canal sobre Stadia. Que o que? O Stadia saiu como uma plataforma de streaming de jogos. Eu não comentei para cá porque o Stadia não chegou para cá. Então a gente não pode testar. Então eu preferi não comentar notícias porque tipo, ah, vou falar mal do Stadia, vou falar mal do Stadia, vou falar bem do Stadia quando não podemos mexer no Stadia. Então por isso evitei. Mas o stream do Stadia está sendo muito mal visto lá fora. Muita gente está pulando fora já e o serviço do Stadia não tem nem 6 meses. Isso é uma coisa muito ruim. E o Ragazzo acabou falando uma coisa dessa. Tipo, se um dos diretores de jogos do Stadia tem essa negatividade contra criadores de conteúdo, isso pode ser uma reflexão que está acontecendo com o Stadia. Tipo, o Stadia não está ouvindo, os criadores não estão ouvindo o público gamer. E Hudson acabou continuando defendendo seu ponto de vista ao responder alguns tweets. Mas no último deles disse, amar os streamers convidando para toda sua live de Fall Guys. Então tipo, o cara fala aquilo e fala, ah, vamos jogar Fall Guys? Aí é aquela, peraí, você pagou o Fall Guys? Eu estou pensando nisso agora. Aí é claro, um famoso jornalista da Blumerang, Jason Scheider. Jason, em seu Twitter, esclareceu um ponto importante sobre toda essa polêmica. Hudson não é um diretor do Google Stadia exatamente, mas sim um diretor de games. Que isso já o pessoal estava atacando o Stadia, tipo, o criador do Stadia estava falando isso. Não, era o criador de games. Aí ele comenta aqui embaixo. O mais engraçado sobre o drama do streaming de hoje, é que todos pensam que Alex Hudson dirige o Stadia. Porque sua biografia no Twitter diz, diretor de criação da roba Google Stadia. Na verdade, ele é um diretor de criação em estúdio de jogos da Montra, que foi comprada pelo Google em dezembro do ano passado. Isso, tipo, é uma das polêmicas, alguns dos tweets que falaram. Mas e você? O que você acha dessa polêmica toda? Os streamers deveriam pagar licença para fazer live dos seus joguinhos? Ou vocês acham que, tipo, os streamers e os criadores de conteúdo servem também como um marketing para ajudar a divulgação de um jogo? Deixe em comentário a sua opinião sobre toda essa polêmica. Bem, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente se quiser e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, tudo bom para vocês e até a próxima. Valeu, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho